E aí, hoje, depois de um susto aí, né, que foi previsto um forte vento aqui, né, tá aí os nossos pescadores já com o peixe aqui. Olha aí, pessoal, observe aí o tamanho da garça, olha só o tamanho. Uma garça enorme que a gente tem aqui agora, só esperando a comida aí dos pescadores, né, esperando os peixes aí. Olha só a coisa mais linda. E tá aí, pessoal aí comprando peixe, não houve aí, não se confirmou a previsão do vento aqui no continente, o vento foi para o mar, coisa boa, tá aí o nosso pescador aí trazendo peixe pra praia aí, agora com bastante gente aí, o pessoal vindo buscar o peixe de cada dia, né. Essa é a garopaba, garopaba sendo garopaba, né. Tá aí, a galera preparando o peixinho do dia. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí, ó, que agora eu não posso sair daqui. Quanto é que vocês querem envolver o camarão lá? Não sei, cara, eu não quero envolver o camarão ainda, porque eu não tenho frutador, não tenho. Tá encalhando tudo, cara. Passar a pandemia aí, o restaurante que eu quero comprar camarão, bem devagar. Ô, Soirane, pegou o peixinho aí na área de novo, Soirane. Graças a Deus, dia bonito. Calmaria. Não rolou aquele vento, né? Não, foi ontem o vento, mas o ciclone bomba foi lá pro coço, lá pra fora. Não interferiu aqui, não. Aqui deu só um vento. Tem o quanto aí, Sandra? Aqui já tem 650 gramas. Eu acho que esse, o que eu estava vendo, grandão aqui, ó. Tem um monte de 500. Olha, Soirane, ó. É mais ou menos assim, ó. Que lesão de abrote, é? É, mais ou uma metadezinha do meu. Esse é o especial, né? Isso no verão, hein? Não dá no verão. Tá bem virado de maial. Ô, dono, que me desventa. Desventa de minha minha fica na presa. Tá aí, olha só. Depois, como diz o ditado, depois da tempestade, vem a bonança. Ontem, nós mostramos o mar revolto, a previsão de vento fortíssimo. E hoje, Garopaba já amanheceu deste jeito, né? Hoje, 15 de setembro, com essa calmaria fantástica hoje, sem vento, neste momento com sol aqui em Garopaba. Olha só o visual dessa cidade maravilhosa. Simplesmente magnífico. O tempo está maravilhoso hoje em Garopaba. O tempo está maravilhoso hoje em Garopaba. O tempo está maravilhoso hoje em Garopaba. Obrigado. 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 Está prontinho. Está prontinho? É, é, é. É, é, é. É, é, é.